E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de Vale ou Não A Pena Jogar, e o game que eu vou analisar pra vocês hoje não se trata de um game novo e muito menos de algo popular. Ele seria numa vibe mais nichada, porém, eu vi muitos gafanhotos pedindo ao longo dos meses e finalmente chegou a hora de falarmos dele e apresentar pra quem nunca ouviu falar. Jovens, hoje lhes trago um multipremiado disco Elysion. Então, vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, é uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa lé pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Disco Elysion ou Elysio, Elysio seria um lugar de delícias ou prazeroso, faz alusão ao Elysio ou Eliseu da mitologia grega, que era uma mansão celeste das almas dos heróis justos e virtuosos, seria o mesmo que o paraíso para os cristãos, enfim. Se trata de um jogo single player de RPG, point and click, com visão isométrica, lançado em outubro de 2019, desenvolvido e publicado pela Zaun, uma pequena desenvolvedora britânica fundada em 2016. Disco se trata de uma criação de um estoniano super reservado sobre a sua vida, chamado Robert Kuvitz, esse que é escritor, músico e desenvolvedor de jogos. Robert fundou em 2001 a sua banda de rock progressivo e folk, chamada Ultramelan Who, com letras em estoniano, contendo apenas dois álbuns, e a relevância de eu estar falando nisso, é porque além de ser um fato legal e curioso, foi a partir da existência dessa banda que nasceu as primeiras ideias de disco, com Robert e os outros integrantes. Ele chegou a escrever um livro chamado Sacred and Terrible Air, em 2013, que não se sabe quase nada sobre. Fãs do jogo pelo mundo inteiro esperam e anseiam por uma tradução oficial em inglês do livro que até hoje está acontecendo, já que ele é originalmente estoniano. O pouco que sabemos é que ele é centrado em três personagens principais, que procuram por seus amigos desaparecidos da época do colégio, 20 anos após isso ter acontecido, misturando investigação e ficção científica em um mundo steampunk. Esse livro também serviu de base para disco. A ideia original do jogo surgiu há muito tempo, em 2005, quando Robert e seus companheiros de banda, após o lançamento do primeiro álbum deles, estavam em uma tarde bebendo, se divertindo, escutando suas bandas preferidas, e começaram a bolar ideias e uma história para um RPG de mesa, utilizando conceitos da temática steampunk e influenciados por música clássica e pelo período vitoriano. E isso foi sendo somado no decorrer dos anos, até que finalmente o roteiro estivesse pronto. E falando nele, vamos lá para o enredo. O jogo começa de uma maneira estranha. Na verdade, toda a vibe de narrativa é estranha e extremamente misteriosa. Vemos uma tela preta e vão aparecendo opções de diálogo e referências às partes do sistema neurológico, como se estivéssemos tentando acordar e conversando com nosso interior e cérebro. Após isso, você acorda e percebe que está deitado no chão, semi-nu, em um quarto de um albergue totalmente destruído. Você não lembra de nada, nem do seu rosto e nem do seu nome. Daí você vasculha o quarto em busca de respostas interagindo com objetos. Ao sair do quarto, se depara com uma moça chamada Clastey. Ela te reconhece e te chama de policial, então vocês podem conversar por um tempo. Só que ela não vai ser muito clara nessa sua busca por identidade. Ao descer para o lobby, você vai encontrar o gerente da cafeteria, que está muito irritado com você por conta dos estragos que causou. E nesse mesmo local, terão mais dois NPCs. Uma senhora chamada Lena e o detetive Kim Tsuragi, que será o Watson do seu Sherlock. Seu companheiro durante a sua jornada de investigação sobre um caso do homem enforcado. E já é a partir daí que o jogo começa para valer. Nossa zangada, mas eu não entendi. Foi nada. Ótimo. Então o jogo cumpriu seu papel. Essa sensação de não entender nada vai te acompanhar por um bom tempo. Afinal, se trata de uma investigação. Quer dizer, várias investigações. Porque além do crime em si, haverão outras pequenas situações. Além do fato de você não se lembrar nem quem é e como foi parar ali. Spoilando bem levemente, só para não deixar vocês no escuro e ficar muito vago a explicação. Serão horas e horas e horas de diálogos e interações com objetos. O nosso protagonista se chama Harry. Ele teve uma vida complicada desde o seu nascimento. E não falo isso só por questões sociais. Ele realmente tinha problemas com uma doença que afetava até mesmo sua fala e pronúncias. No ano em que o jogo se passa, que seria 2051, ele já está com 44 anos. Chegou à carreira em que está por conta da sua esposa. E se tornou um dos maiores detetives com mais de 200 casos resolvidos em 18 anos de trabalho. O que se sabe é que Harry passou por uma série de coisas ruins nos últimos anos, antes dos acontecimentos iniciais do jogo. Tendo um sério abalo psicológico e lhe fazendo sofrer amnésia. Tudo se passa na cidade de Revacol, que fica localizada em uma ilha dentro de Elysium. Elysium seria o nome do mundo do planeta do jogo, a nossa terra. Ela é uma cidadezinha complexa e intrigante, sendo considerada também o centro de muitas desgraças. A narrativa irá nos mostrar e desenvolver aspectos políticos e sociopolíticos de seus cidadãos. E como isso afetou e afeta o mundo à nossa volta. Lidando com temáticas de revolução, comunismo, capitalismo desenfreado, exploração de indústrias, monarquia, história do mundo. Tudo isso é aplicado na trama e na cidade de maneira fictícia e reflexiva ao mesmo tempo. Além de racismo e homossexualidade. Então se você for aquele tipo de jogador, ah Zangada, eu não misturo política com os meus jogos. Esse game definitivamente não vai te agradar. Muita gente que não gosta de ver esses aspectos em games, mesmo assim joga Fallout e Metal Gear. Dois exemplos apenas. Pois são games que possuem muita ação, não é o caso de disco. E já já eu falo sobre isso. Continuando. Dois personagens importantes a se citar são o detetive Kim, companheiro e amigo de Harry. Ele é do tipo certinho, também com um passado intenso e difícil. E o outro seria Kuno. Um jovem que sofreu com violência doméstica e cresceu em um ambiente devastado. Ele é um exime explorador da região, com seus próprios interesses e conhecimentos. E que vai acabar cruzando o caminho de Harry e sendo de grande ajuda também. E tudo isso que eu falei até agora é um básico do básico. A campanha dura em média umas 30 horas. Mas se você jogar sem pressa e se dedicar pra valer, esse tempo dobra com facilidade. Isso sem contar o fator replay. O jogo traz as vozes originais, apenas com legendas em português. Disco possui um trabalho de dublagem excepcional. Seus dubladores são desconhecidos ou tem vários trabalhos além da atuação. As vozes se encaixam perfeitamente e com uma qualidade de áudio absurda. E como o jogo funciona, esse que teve inspiração no game Planescape de 99. Bom, no começo, antes da primeira cena, podemos escolher entre três classes ou melhor. Arquétipos de Harry. Arquétipo é um conceito de psicologia utilizado pra representar padrões de comportamento associados a um personagem ou papel social. Aqui temos o pensador, extremamente inteligente, mas péssimo com pessoas. O sensível, onde a psique é mais desenvolvida, porém uma pessoa mais instável. E o físico, você vai resolver com mais facilidade as coisas na base da força, inclusive brigando. Mas em compensação, não é nada inteligente. E também podemos criar um personagem, onde podemos distribuir 12 pontos de aptidões entre intelecto, o quão inteligente você é, psique, o quão emocionalmente inteligente você é, físico, o quão forte você é, e motoras, o quão ágil você é. Cada aptidão irá variar entre terrível, fraco, médio, bom, ótimo e gênio de acordo com a quantidade de pontos atribuídos. E pra fechar o perfil do seu personagem, você terá um ponto de habilidade pra escolher dentre 24, sendo 6 específicas pra cada aptidão. Quanto aos movimentos, andamos, corremos e interagimos no aponte e clique. Pressionando o tab no teclado, objetos de relevância ficarão em destaque. O que mais faremos no jogo será dialogar com os NPCs, e durante os diálogos, poderá aparecer umas caixas brancas ou laranjas. As laranjas são perdíveis, não podendo ser repetidas, então certifique-se de estar com nível alto de habilidades pra poder seguir. Já os diálogos de caixa branca, caso você não tenha sucesso, será bloqueado, e você poderá desbloquear colando pontos de habilidade que são conseguidos, ou desbloqueando em conversas com outros personagens. Pra se ter sucesso no sistema de checagens de diálogos, o jogo rola dados virtuais, calculando suas chances em relação a um valor necessário. Se tiver sucesso, novas possibilidades de diálogo vão surgir, ou a tarefa é completada com sucesso. Nessas checagens, o jogo considera as skills do protagonista, a quantidade de informações que você coletou, e até mesmo as respostas e interações com outros personagens. Você vai poder usar o seu guarda-roupa a seu favor, porque durante a exploração, você vai conseguir várias vestimentas e acessórios. Elas também podem ser compradas ou subornadas, e cada peça terá pontos de habilidades e até desvantagens, onde um item pode ter um status negativo. Então, se em um diálogo de caixa branca ou vermelho aparecer, ao passar o cursor do mouse em cima, vai destacar a porcentagem de sucesso. Caso esteja com uma porcentagem baixa, sei lá, 17%, saia do diálogo e equipe as roupas, tipo camisa, terno, calça, jaqueta, e acessórios também, chapéu, gravata, óculos, sapato, bota, que contenham as habilidades necessárias. Ou use os pontos de habilidades, caso tenha disponível ainda para gastar. Só depois disso, volte ao diálogo para continuar a conversa. Para conseguir dinheiro, durante a exploração do mapa, você vai encontrar uma sacola, e quando equipada, poderá coletar garrafas e vender na loja. E existem outras formas de se conseguir dinheiro, enquanto você interage com objetos, seja revirando caixas, lixeiras espalhadas pelo cenário, e até de formas ilegais, como aceitando suborno. Já esse tipo de atitude, o seu parceiro Kim não vai aprovar. Então você pode deixar para fazer isso, quando não estiver perto dele. Afinal, o que os olhos não veem, o coração não sente. Para que você possa fazer as coisas sozinho, sem o Kim te julgando o tempo todo, você tem que esperar até as 9 horas da noite, onde poderá ir dormir. Então o Kim irá se despedir de você, e ir até o quarto dele, daí você pode sair sozinho pela noite, fazendo as coisas ilegais. Ou alguns diálogos que exijam que você esteja sozinho. O tempo só passa quando você estiver conversando com NPCs. E se você estiver com pressa e quer que o tempo avance, leia um livro, que pode ser comprado ou roubado na livraria, ou descanse em bancos. Porque haverão tarefas que só podem ser realizadas em determinado dia da semana, e horário específico. No rodapé da tela, irá ter alguns ícones que são a distribuição de pontos de habilidades. Uma maleta que será seu inventário, um caderno que irá acessar suas tarefas ou quests ativas e concluídas, seu perfil com seus pontos políticos, honra, se você está sendo um policial bom ou mal, e também um mapa que irá conseguir durante a exploração. O último ícone com o símbolo de uma cabeça é o seu gabinete de reflexão. Conforme você interage com o mundo e outras pessoas, pensamentos surgem na mente do protagonista. Eles podem ser colocados em espaços no gabinete da reflexão, liberando benefícios e causando desvantagens. São poucos espaços e utilizará pontos de habilidade para destravar. Então escolham com sabedoria. Apesar de não haver combate, por isso não tem o que eu dizer sobre controle, jogabilidade, inteligência artificial, você pode perder pontos de saúde, moral e até morrer. Tudo isso vai depender da linha de diálogo que vai seguir. O jogo traz salvamento automático, mas mamo assim, lembre-se de sempre salvar antes de diálogos ou determinadas tarefas, porque nunca se sabe. E ouvindo tudo isso, vocês devem ter percebido o quanto esse jogo é complexo. Funciona como um real RPG, em formato de videogame, sendo um livro interativo. Exemplo, as coisas que eu falei sobre Harry, muitas delas podem passar despercebidas de jogador para jogador. Nós podemos moldar as características dele durante a nossa gameplay e como ele se adequa ao mundo. Absolutamente tudo no gameplay é baseado em possibilidades e conversa relativa entre os personagens. Se existe uma gravata presa no ventilador, vai haver uma descrição sobre isso, como se fosse um livro. Se existe uma garrafa quebrada embaixo de uma mesa de bar, vai haver algo do tipo Cacos de vidro de um velho whisky decoravam a parte interior da mesa à espreita de um desatento que pudesse pisar nelas. Sacaram? Tudo no mundo é alterável, assim como as relações com cada um dos personagens e como elas são desenvolvidas. Está tudo nas mãos do jogador. Por isso que eu falei lá no início que é um jogo multipremiado, ganhou em 2019 vários prêmios no The Game Awards, melhor narrativa, melhor RPG, melhor indie, traz um dos enredos mais brilhantes que eu já vi, mas ele não é para todo mundo. Muitos de vocês vão achar o jogo monótono, um tédio. Poxa, eu só leio, leio e leio e quem não lê nem bula de remédio é melhor passar longe mesmo. Os loads podem levar de 5 a 10 segundos e devido ao estilo de exploração isso vai acontecer muitas vezes. Algo bem ultrapassado para os dias de hoje. O gráfico é bacaninha, cartunizado, lembrando uma pintura a óleo, ambientes externos e internos são bem trabalhados, um destaque grande é para a iluminação e cores do mundo que são bem agradáveis. Os personagens têm uma gama de animações diferentes também, mas é tudo, né, super simples, jovens, vocês estão vendo aí ao fundo. Quanto à trilha sonora, ela é um show à parte. Devido ao Robert ser um músico, ele participou diretamente da composição com a banda inglesa Sea Power, com uma trilha que vai de momentos calmos e atmosféricos a momentos agitados e animados em cenas de ação. Ela é completamente bem encaixada em todos os cenários e partes do jogo. A dificuldade está atrelada ao seu costume com jogos de point-and-click e RPGs. Qualquer pessoa vai conseguir se adaptar bem a tudo e como o jogo é cheio de variáveis, a dificuldade sempre vai oscilar dependendo da situação. Existe o modo normal e o hardcore, que é para quem já está habituado a todas as mecânicas, mas no geral segue tranquilo. Quanto à performance em seu lançamento, o jogo teve uma série de problemas relatados por jogadores quanto à queda de FPS constantes em partes mais abertas do mapa, problemas que foram corrigidos com o tempo. Hoje em dia, o jogo se encontra bem estável e otimizado para quase todos os PCs. E Disco Elysium se tornou um marco na indústria, recebendo constantes atualizações com a dublagem, traduções para diversos idiomas, incluindo português, e adições de conteúdo. Ele é aquele tipo de jogo que veio para dar uma revolucionada e atrair pessoas que não jogam videogame. Mas por mais que eu elogie o jogo aqui, não é todo mundo que vai gostar. Funciona como um livro interativo, um RPG digital. O jogo teve média de 9,5 nas reviews mundiais e recebeu mais de 40 premiações ao redor do mundo. Sabe-se que até o ano passado, o jogo havia passado de 2 milhões de unidades vendidas. E esse número continua crescendo cada vez mais. E bom jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, conhecia o disco? Sim? Não? Comenta aí. Um grande abraço, tudo de melhor, valeu, falou, até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.